As Barbie lá da rua, só gostar do quem? As Barbie lá da rua, só gostar do quem? Quem tem dinheiro, quem tem mansão Quem tem herança, quem é mandadão Quem tem dinheiro, quem tem mansão Quem é herdeiro, quem tem o carrão Quem bota tudão, quem bota tudão Quem bota tudão, quem bota tudão Quem, quem, quem Baxinho, 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 Baxinho Quem foi assistir o filme da Barbie aqui? Quem foi assistir o filme da Barbie? É a Black Star É a Black Star, só mentirou Quem assistiu o filme da Barbie? É porque tipo assim, eu vi essa música Vem Baxinho, 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 Baxinho Eu fiz essa música porque Depois desse hype do filme da Barbie Eu descobri que na minha rua tem um bocado de Barbie Só que é a Barbie lá da rua É apaixonado por quem? Quem tem dinheiro, quem tem carrão Quem é herdeiro, quem é parão Quem tem dinheiro, quem tem carrão Quem é herdeiro, quem bota tudão Quem Bota tudão As vibes lá da rua, só gostar de quem, as vibes lá da rua, só gostar de quem, de quem tem dinheiro, de quem é varão, de quem é redeiro, de quem é varão, as vibes lá da rua, só gostar de quem, de quem tem dinheiro, de quem tem carrão, de quem é herdeiro, de quem é varão, bota tutão, bota tutão, quem bota tutão, quem, quem, acertei mais uma, baixinho, 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 quem assistiu o filme da barbia, eu não fui assistir, vocês assistiram, vocês foram assistir o filme da barbie, não, porra diz que tá bombando né velho, aí eu peguei, não podia deixar batido né, as barbie lá da rua, só gostar de quem, as barbie lá da rua, só gostar de quem, de quem tem dinheiro, de quem tem carrão, de quem é herdeiro, de quem é varão, as barbie lá da rua, só gostar de quem, as as barbui lá da rua , só gostar de quem, de quem tem dinheiro, de quem tem carrão, de quem é herdeiro, de quem é varão . E quem bota tudão, quem bota tudão Quem bota tudão, quem bota tudão Quem bota tudão, quem bota tudão Agora é de lá da rua Só gosta de quem Barbie lá da rua, só gostar de quem? Quem tem dinheiro, quem tem carrão, quem é herdeiro Quem é barão, as Barbie lá da rua, só gostar do queiro Barbie lá da rua, só gostar do queiro De quem tem dinheiro, de quem tem carrão, quem é herdeiro Bota tudão, bota roça Quem bota tudão, quem bota tudão, quem bota tudão Quem bota tudão, quem bota tudão Quem bota tudão, quem bota tudão Baixão, 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 baixão